É tempo que eu gosto de fazer um outro tipo de leitura sobre situações de pandemia, na Mundo e na Calverde. Tem interessado no Tchou, fala dele na perspectiva nacional, mas é impossível falar de pandemia e falar de Cabo Verde sem levar em conta essa integração no espaço geográfico mundial. E para aquele ano ter um conjunto de contribuição que é dado na multicampo, seja a nível de saúde, seja a nível jurídico, seja a nível político e também de política externa, cada um terá-se contributo. Mas não teve alguém que trouxe tempo, durante o tempo de pandemia, para fazer uma reflexão e um análise técnico, com base na sua experiência, para tentar entender o que não está em termos de lida com esse tipo de situação a nível nacional. Que políticas que não tem, que medidas, que legislação. E, sobretudo, o que não está preparado para lidar com a situação maior da pandemia, a hora que governos, a hora que Estado, tem necessidade de invocar, por exemplo, medidas extremas para contenção. Casimir Opina, nosso convidado hoje, muito agradeço para o tempo, por estar conosco na show da manhã. Depois de 200 anos de arranjo de tempo para ver televisão, eu estava quase, modo, um irmita para fazer-se a reflexão. Mas é que a novidade, pessoas iam se habituar com o tempo, para fazer quase um período sabático, para fazer análise de tudo o que usa. Mas você teve, e tinha-o dedicado durante tempo de pandemia, enquanto artista, estava em outro campo de explora-produção, enquanto estudioso, enquanto investigador, estava também debruçado sobre análise de toda a situação de pandemia, mas na perspectiva jurídica e de direito. E quarto livro é exatamente o que é, Casimir. Bom dia. Pode usar o nosso microfone, por favor. Muito bom dia. E, mais uma vez, obrigado pelo convite. Não tem que ir de ouvir para a Éder. Sim, sim. Pode estar à vontade. Pode ir ali na comunidade. Não, só falar do ponto de vista de colocação de câmera. Não tem que ir de ouvir para o apresentador. Sim, bom dia. Não tem que ir de ouvir para o apresentador. Sim, cumprimento a telespectadores que estão na casa. Sim, efetivamente, se não é Éder, falando de trem a tempo, e dediquem a tempo durante a quarentena, refletem, estudem, aquilo é verdade. E que resulta disso tudo, resulta esse livro ali, que está propriamente na agenda inicialmente, claro, é uma coisa que bota contigo. Circunstância, pincha coisa. Circunstância que levam a fazer. Mas tem um outro quinto livro, que em fase, quinto e sexto, já agora, está tudo pronto, que brevemente também, se Deus quiser, está a ser lançado. Quinto, já anuncia na comunicação social, provavelmente, de dois, três meses, e um sexto, talvez, um mês, dois, três, depois também. Direito de Emergência é um livro que está a marca, o quarto de Casimiro, publicado. Sim, que se bem-se é lançado um poliflé em primeira mão no programa Estouro da Manhã, com oito prazer, no dia 10 de fevereiro, na Assembleia Nacional, para 18 horas. Dura alguém-se a convidado, pessoas podem ir bem, o salão é grande, também com máscara. A me leigo na matéria de direito, e me imagino a ser canto covardiano, mas de maneira que o busplicão, e de modo que foi montado esse livro, não tive a oportunidade de falar antes sobre esse livro, está de uma forma simplificada, para as pessoas entenderem realmente, a nível de população própria, modo que não está aí, na que estado que não está, passo a redundância, em relação a lida com surpresas, modo que uma pandemia com o Sars-CoV-12. E Cabo Verde realmente tinha necessidade de ter essa leitura. e direito de emergência, é necessário falar dele, para modo que não tive, por exemplo, pequenos controvérsios, não tive algumas situações que a pessoa se questiona se Cabo Verde, que a Cetába está comete, Cabo Verde enquanto Estado, está comete alguns, e chamo-lhe de incoerência, ou está comete algumas coisas que até faziam sentido, tendo em conta a nossa Constituição, que terá nos direitos, mas que ao mesmo tempo, não se está atrás. Na boa leitura, o Cabo Verde também é para esclarecer que eles estão lá. É evidente, me fazia uma análise de todo o quadro jurídico Cabo Verdeano, que já existe, desde a Constituição da República, passando para aquelas várias leis ordinárias. Como aquilo que a autora se chama direito de emergência, é uma normatividade complexa, bastante complexa, é que abrange uma data de leis, Constituição, etc. Por exemplo, só para não ter noção em uma coisa que tinha acontecido ainda na Cabo Verde, a primeira vez, e um pouco por todo o mundo. Por exemplo, decretos presidenciais, e, portanto, presidente quase que de legisla, um decreto presidencial é um ato de presidente com conteúdo normativo. E leis de assembleia, resoluções, também governo, governo de decreto a estado de calamidade, etc., etc., ou de contingência, tudo o que é lá. Então, aquilo que a autora está de chama, constitui uma normatividade complexa. E me percebe, durante aquele tempo que, em certa altura, aquela matéria ali de forma quase solitária, e com apoio de direito comparado, também pesquisa cheia na internet, porque a internet tem muito material qualificado que não pode encontrar lá, me percebe, mas está a faltar um estudo, um enquadramento teórico para dar unidade a esta legislação de normatividade complexa que não tem. Porque, senão, eu não estava a ficar sem perceber a qualquer unidade disso tudo. E me fazia, desceu na perspectiva daquilo que é a Ederfl muito por alto de direitos fundamentais. Análise de todo esse conjunto de questões a partir de direitos fundamentais é um coisa altamente aliciante. Sim, nosso quadro jurídico de uma forma muito sintética, bom, ali nunca tem tempo eu não falo de discursos, mas só para pessoas que souberem lá na casa, cidadãos, para até ter uma noção disso, nosso quadro jurídico e talvez cá se está muito preparado para isso. E é quase polémico que fala disso, para o modo, mexe com aquela estrutura jurídica do país. Mas, efetivamente, essa pandemia põe a nu nossa fragilidade e algumas lacunas na nossa... Quase tudo o país do mundo foi apanhado de surpresa. Cabe Verde também que afuja a regra. E, na verdade, aquele tal direito de emergência, porque, na verdade, houve várias emergências, que ali é interessante não ter um parte naquele capítulo introdutório, mais teórico, que ainda fala disso. Na verdade, que houve uma só emergência, houve várias emergências e ainda não se está, se não repara bem na emergência, só que é uma emergência de caráter administrativo, digamos assim. Também há autores a falar disso. Estado de calamidade, contingência, tudo isso, se é previsto naquela lei de bases de proteção civil. Tem aquela outra emergência, que é mais grave que aquele quando o Presidente da República, por exemplo, declara estado de emergência, depois se a renovar, que na Portugal, por exemplo, tinha ainda se taca. É um cruzamento de várias coisas ali. Simão Flávio, aquele tal de normatividade complexa, a Quinta Tente entende, recorrendo a direito comparado, a autores de Portugal, de França, de vários outros países, de Itália, para não poder entender qual que é a essência desse coisa tudo. Mas, nós basicamente, por exemplo, o Governo tem a lançar o mão de lei de bases de proteção civil ali na Cabo Verde, que é uma lei de 2012, mas o Quinta Flávio de uma forma muito sintética naquele estudo, é que a lei que foi feita na 2012, nomeadamente a única legislação mais importante que o Governo tem a usar, na Portugal também é a Azul, etc., é que foi propriamente feita na 2012, pensando nas epidemias, propriamente, acima daquilo que no setor vive, Covid-19. Ele é feito mais para catástrofes naturais, incêndios e coisas do tipo. Para dar resposta a situações mais pontuais, que ali o autor já tem mais ou menos um consenso, constitucionalistas lá fora têm um consenso mais ou menos sobre isso. O Quinta indica ali, ainda faz um levantamento promenorizado de tudo isso, ainda faz críticas construtivas, então aponta um caminho, é preciso rever que ele é extremamente interessante, que resulta de que ele estuda. Como analisa a nossa situação e estou obrigado também a chegar a um ponto que não tenho que falar, qualquer conclusão, é para o único caminho. Então sugere, portanto, revisão, aponta algumas linhas ali, o apoio na doutrina, etc., etc., introduções drásticas, ou é pequenos ajustes, ou não se se da fala de forma mais radical e alto, abaixo, nesse revê. Eventualmente, até pôr e passa para uma revisão constitucional. Eventualmente, até pôr e passa para a revisão constitucional, não está a fala disso no livro. Depois, também um outro aspecto interessante que teve na Cabe Verde, conti-se também um bocado no Portugal, houve uma certa abdicação parlamentar. É curioso que toma dianteira ali nesse processo foi governo e não parlamento. Então, essa expressão abdicação parlamentar é acadêmica e de um professor de Portugal que está a falar nesse conceito. e ainda aplica a buscar na acelha interessante porque ainda aplica também muito Era esse caso que o Parlamento esteve de missionário em sua responsabilidade? Não completamente de missionário, mas o Parlamento esteve um bocadinho ausente. O Parlamento podia ser mais ativo. Por exemplo, na Alemanha e na França, onde utiliza aqueles exemplos de direito comparável e no estudo, o Parlamento teve um papel crucial na construção desse tal direito de emergência. Isso que acontece na Cabe Verde. Ainda aponta isso cientificamente, cuidados, etc. E é uma das coisas que não pode repensar futuramente. E se manflou pode ter levado eventualmente, porque está faltando alguns instrumentos, pode levar até a revisão constitucional. esse tipo de estudo. Estou obrigado naturalmente a fazer uma análise junto com a orientação e junto com a pesquisa. Permitir um flabu, até a boca está escapando de amizade e confiança. Não é evidente. E uma hora que não se pia para tudo que ele quer e medidas e tudo que ele quer necessidades que o governo e o próprio e a presidência sinta e através do senhor presidente de adotar certas medidas, não sabemos que nem tudo é que era a 100% acertado. Era aquilo que era possível no quadro que não estava de surpresas de todo nível, de toda a ordem. mas tem coisas que era possível fazer melhor e que lá nesse levantamento não pode ter sido mal acionado medidas e que podia ser melhorado ou podia ser feito a tempo útil e mesmo sobre pressão podia ser feito melhor? E em geral tem um grande problema que Covid-19 esse novo vírus oriundo segundo dizem de China tem um problema que ele está provoca uma incerteza extremamente grande é uma coisa que tem avanços e recuos e não só já de negócio por exemplo na Portugal em que a situação está parecendo se está melhor e depois de repente está a torno pior então indica-se coisas que analistas que chamam de seu atenção e analistas jurídicos também esse é grau de incerteza e isso talvez também é um elemento novo que apanha instituições públicas de surpresa e também governos parlamentos etc que teve dificuldade na lida com isso teve uns países que esteve um bocadinho melhor que outros mas de qualquer maneira aquele elemento de imprevisibilidade e de surpresa que esse tipo de coisa ali dificulta desceu no enquadramento jurídico também de pandemia não sabe também mas permitem e desculpe interrompeu não sabe também mas a obra conta com alguns testemunhos e teve figuras do direito tanto nacional como de fora e de cá o verde que dão-se esse contributo também nas obras sim é verdade tem um um advogado do conselho de Cabo Verde que hoje também é embaixador na Lisboa que é Urico Monteiro escreve um testemunho bastante entusiástico até que consta de contracapa de livro mas também tive que cuidar não estou a fazer sempre nem as livros nem as publicações em geral é tipo de tenta obter um avalho científico e um olhar crítico de alguém que entende além de prestígio e obra é um parte também que é necessário de alguém que entende sim obras que têm credenciação não estou acostumado a falar assim mais ou menos científica então manda também para um professor de Lisboa que é um especialista em direito público e professor lá na Universidade Clássica de Lisboa que é o doutor Pedro Lomba Alexandre Lomba é fãs e também é um testemunho e ele é esse meu estudo introdutório e é uma crítica bastante e bastante visível e o melhor que está a falar entusiasta mas é um juízo é fazer justiça ao trabalho também se bem que Pedro Lomba ele é especialista nessa área tem escrito até textos bastante interessantes sobre esse tipo de fenómenos ele e outros não sigo isso praticamente tudo e portanto é uma coisa que sempre ainda quero fazer e de ouvir alguém que sabe mais do que mim para me pedir esse peso da testemunho sobre sobre minhas reflexões sobre aquilo que ainda produzem e é uma coisa que me fez para Cabo Verde certamente também levanta a discussão e até chamo atenção para a questão de direitos fundamentais que não está a direita é fundamental nunca pode se tomar medidas sem pensar nas direitos fundamentais e na constitucionalidade das medidas então reabre um debate interessante para reforçar esta direita e para reforçar futuramente o quadro jurídico como assim um autor norte-americano que ele pode ser a última epidemia porque tem outros naturalmente infelizmente nosso tempo que está permitindo o Tchoman tem que fazer essa questão que tem a ver rosa tem a ver com a forma popular de abordar essa situação de pandemia na Cabo Verde até estudiosos pessoas com grande responsabilidade no país e encarar de ânimo leve e talvez até com pouca responsabilidade assumindo ele como um questão político um questão de alas e tem momentos inclusive que a hora que não se fiava para debates à volta de pandemia pessoas te falavam medidas podiam ser melhor coisas podiam ser melhor feito mas era possível fazer melhor de acordo com a boa observação era possível fazer muito mais tendo em conta que não está numa situação que nenhuma parte do mundo cansa contar com ele para mais que nossa legislação estava fragilizada assim como de outro mundo tem lacunas que podiam ser melhoradas mas será que Cabo Verde cada melhor diante de pandemia e se um autor está falando pandemia levando a fazer uma aprendizagem coletiva que ali é um autor estrangeiro que está a falar disso então Cabo Verde também faz parte dessa aprendizagem a minha abordagem que a quinta utiliza na minha livro e na minha ensaio é uma abordagem de partidos é uma abordagem científica baseada com o apoio de ciência com o apoio também de filosofia com o apoio de uma data de outras áreas mais ou menos que ali que a abordagem que ensigue mas é óbvio que autoridades nacionais na Cabo Verde mais concretamente tentam fazer aquilo que foi possível essa foi mais na campo jurídico porque teve aquele momento que a pessoa foi em causa a liberdade do ir e vir e a partir do momento que invocado ou acionado certas ferramentas constitucionais não se apoiou em causa a liberdade do próprio cidadão chega a ser um contrassenso mas será que é estado de emergência sim estado de emergência por exemplo na casa de estado de emergência estado de emergência está parte a primeira vista é um bocadinho contraditório aquele que é liberdade e está limita e está limita severamente estado de emergência que apresenta com a República da Decreta e está limita severamente liberdade de pessoas e está obriga a um confinamento hoje a um confinamento obrigatório clausura doméstica acima de alguns da Flã mas ele curiosamente é quase um paradoxo mas é que é um paradoxo ela é uma medida de defesa da constituição perante uma circunstância excepcional constituição para quem entra para o nosso estado quem entra em ruptura para o regime político quem entra em ruptura está prevendo estado de emergência como meio de conservação e de defesa da própria constituição portanto é apenas um paradoxo mas apenas aparente e que ele é apenas um desses tem outros tem outros não está analisando tudo se eu me falo aquela lei de proteção civil por exemplo que é de 2012 ele tem algumas lacunas não está analisando tudo sobretudo na crivo sob o crivo dos direitos fundamentais que ali depois a pessoa estava eleita hoje não está a chamar atenção para isso tem alguns aspectos que está a carece de revisão e isso é interessante talvez aquele estudo lhe põe e leve a nosso legislador futuramente a rever aquela lei e a rever outras leis para futuramente para não ter um quadro jurídico mais robusto e também mais concentrâneo que os valores fundamentais que está a reje na nossa rede pública muito bem Casimiro é pena para o nosso tempo que está chegando realmente esse assunto é interessante e me particularmente é um interesse pessoal dele mas acredito a uma tendência que por muito tempo está ficando limitado a interpretar livros demasiado técnicos com a comunicação é que é acessível nesse caso ali está mais acessível está chamando a linguagem mais popular mas tratando assuntos técnicos agora esse trabalho ali prioriza trabalho com artistas locais calvordianos tanto que parte de produção gráfica de livro design gráfico foi com o artista nacional sim sempre quem puder não tem a sua preferência a isso e não curta peça que é uma entrevista que me faz para um jornal há dias me fala disso que se ela expressamente seu nome que faz capa é um designer jovem que é Ed Cardoso já não tinha trabalhado com ele antes há uns anos atrás é um capa muito bonito tem aquela imagem assim estilizada daquele vírus e tem também ilhas de cá ver tipo Covid tem invadido de cá ver é um capa bonito por acaso se está lá na Simão Fland aproveita novamente convida pessoas para lançamento que é dia 10 lá pessoas podem ir para hoje a capa e livro ah e não estava a ter um momento musical para varia em os lançamentos a Eder já sabe embora não seja na pandemia mas nunca pode perder alegria tem os amigos sempre que estavam a fazer abertura que é grandes artistas a Eder também naturalmente quem sabe pode ir para Silata ajudando estou no convidado no bem foi nosso conversa Casimir Pina pena e tempo que a Tati sempre é agradável ele recebeu e ainda mais e aproveito na bom sentido de palavra sempre é um escola vivo com o trabalho feito para ele e só para falar em osso a título de curiosidade essa obra ali é que tem fins lucrativos ele é uma contribuição académica científica que está disponível para tudo que é o Valverdeano seja técnico ou especialista da área seja também a população que não entende nada de assunto mora a mim que pode ir bem para a Bebinele para interpretar nosso quadro legislativo ou jurídico nacional muito obrigado Casimir obrigado e continuo